Meninos, bom dia! Tudo bem? Bom, espero que sim. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos estudar as tabelas da multiplicação do 4, 5 e 6. Tabela de multiplicação nada mais é que a tabuada, né? Assim como a gente já trabalhou na nossa aula de ontem. Então, vocês vão fazer pra mim. Vocês vão fazer, então, as seguintes páginas. 145 inteira, 146 inteira. E na 147, apenas os exercícios 2, 3 e 4. Tudo isso da apostila 2, ok? Bem tranquilo. Além de fazer essas páginas, vocês vão fazer as correções dos exercícios da nossa última aula. Então, vocês vão corrigir as páginas 138 inteira, 139. Na 140, menos o exercício 3, que não era pra ser feito. E na 141, apenas o exercício 4, que era pra ser feito. Combinado? Eu estou gostando de ver as atividades. Todas estão sendo feitas com muito capricho. Estou muito feliz, tá bom? Bom trabalho pra vocês, então.